DJ Gustavo Boa noite, boa noite, bora que bora Começando mais um videozão por cá Nós, juntamente, Piratex E outro colega nosso que nós viemos agora No posto, na noite O caminhão dele está aqui Na sombra Da carreta ali, um ateguinho Tamo aí com a minha Muri Liner Muri só, carregadinho Uma carga de, como é que é o nome? De alumínio, né? Esquadrilho de alumínio E o Pirata também está carregado esquadrilho de alumínio Vou mostrar aí o carro Eu fiz uma raçãozinha Meia aqui Meia aqui top O Pirata está com a loninha nova A coisa mais linda é a loninha nova no caminhão É outra coisa Mostrar o caminhão do Pirata Muita gente conhece o caminhão do Pirata Anda sempre com nós e o Pirata E andamos sempre juntos Meio que parceria da estrada E nós puxamos o frete juntos Se apoiemos aí Não temos transportadora registrada Mas nós se apoiemos direto o frete Tiremos o frete também De algumas empresas Mas anda sempre juntos Eu ia ali praticamente O Muriçoquinha do Pirata é eixo alongado Gabine alongada também O Pirata é fez em casa Cruzada Para quem não tem coragem Ele sabe algumas coisas de mecânica Olha como é que eu vou mostrar para vocês Aqui dentro da Gabine dele Era que nem o meu Olha o que ele fez Ele comprou a chapa Cortou aqui Puxou para trás A tampa ali de trás E botou essa chapona aqui Fez o chapéuzinho em cima Ele bonitinho Ele e o vizinho dele O Sr. Luiz Que fizeram a Gabine Ele não entendia muito Chapeação Mas o Sr. Luiz Ele já foi Já trabalhou com chapeação e pintura E aí fizeram Meteram Olha aí como é que é A palha dele está aí pendurada Olha aí como é que está A interna do caminhão do Pirata Nós já andemos Caminhão do Pirata Já andemos um vídeo já Olha aí A dele botou aí Como é que é Um maleirinho Estofou tudo bonitinho E está meio bagunçado Mas é isso aí Cruzada Banquinho baixo também É velhão Mas ele anda no estilo Ele é a unidade do gangue Olha o tapasol dele Da Terezona Esse é o carrão do Pirata Minha Muriçoca está aí Eu ergui a frente Semana essa semana Eu ergui a frente dela Estava me incomodando muito Não a suspensão Mas estava quebrando O suporte dos amortecedores O negócio lá dentro da Gabine O suporte que segura o rádio Estava toda hora quebrando os negócios Soqueia muito O cara andava muito baixo E aí Peguei Levantei o caminhão de novo E aí estamos aí Cruzada Acabamos de fazer um rango aí Estamos aí com os parceiros aí Piratex Como é que é o nome do senhor, amigo? Ele com o Cardan Cardan aí Lá do lindo e belo Cambará Cambará aí, ó Metemos uma massa aí Com a carne aí Um molho E estamos aí De boa numa boa Dá um pouco Botar pra acelerar Descer lá pro Caxias do Sul A bagunça aí Se botar Fazendo as entregas Lá em Bento Lá em Porto Alegre É isso aí Bora, Cruzadinha Sai do posto fiscal aí, ó Eu juntamente O Piratex Bora lá, Piratex Bora lá, bora lá Apagar o flash Vai começar mais uma Mais uma corridinha maluca Bora lá, né? Bora lá Vamos rodar só um pouco hoje Vamos sonhar até o Até o Terra de Aranha Dormir lá na subidinha da Serra Da Rota do Sol Amanhecendo às 4 horas A gente sobe a Rota do Sol Positiva, Cruzada E vamos Mostrando aí pra Gurizada Que quantos normais dormem Os loucos abastecem o Brasil Isso aí, Gurizada É isso aí Saímos lá de Tubarão Sentido Caxias e Bento Gonçalves Aí, Positiva E depois lá Porto Alegre também Porto Alegre e Alvorada Fazer as entregas Das esquadrilhas de alumínio Aí os caras pensam É, mas é isso e aquilo É tudo Passa pelo caminhão, Cruzada Até a esquadrilha de alumínio Que vai no teu box aí Na tua janela Vai tudo no caminhão Na sua porta Da sua casa Sem nós o Brasil Para, Gurizada Não adianta nada É isso aí É a cor empancada, hein? E é os gritos caminhão Não adianta Nós aí no 31AM, né? Cruzada do Kang Acelerando o carro Devagarote E é isso aí, Cruzada Põe mais, nós filma Depois mais, nós filma Então tá, Pirata Ô, Pirata Te apresenta aí Para os guris aí Do canal Te apresenta aí Te apresenta Para o canal Te apresenta aí Fala alguma coisa No rádio aí Para nós gravar um vídeo Aí Positiva aí Tabarão Vamos que pôs ali Vai ligar Vai ser o Caxias aí Positiva Ó Tá radinho ali Pirata aí 3,4,5 do Gang Aí Juntamente com Luiz Moura Amigos do Gang Logo, logo Aí Fazendo parte Dos oficiais Positiva Positiva Positiva, Pirata Bora lá Bora lá, né? Vamos ali Arroxando Na morrinha Roliçoca Carga atrasada É a que não chega Positiva Ó Não podemos Estragar A ferramenta De trabalho Positiva É isso aí, né? Carga atrasada Que não chega Não adianta, né? E qual é o conselho Pirata Que tu tem Para a gurizada nova Que tá Tá começando aí O trecho aí Que que tu Diz aí Para a gurizada nova Que tá começando aí Tu que já tem Alguns anos De experiência Na estrada aí Ah, cara Eu vou te falar Que se tu tem Um sonho, né? Claro que tu não pode Desistir, tá ligado? Não pode Desistir, cara Deus é maravilhoso, cara Deus te dá Toda a oportunidade Toda a condição Se tu tem fé Se tu tem fé E vontade Tu consegue, cara Tu consegue Fácil não é Mas se fosse fácil demais Também não ia ter muita graça Digo aí, ó Tem que batalhar Baixar a cabeça Ser certinho Não tentar Passar A conversa Em ninguém Agora Fazer amizade Na estrada E garantir Muita amizade Boa aí na estrada Aí, meu irmão É, isso aí Então, cruzadinha Estamos subindo Devagar Ótimo Aí o pirata Que já somos amigos De anos Aí Estamos no trecho Quase sempre juntos Aí Acelerando Aí Um ajudando O outro Um cuidando Do outro Aí Fortalece a amizade E a gente Vai mais longe Junto, né, cruzada Sozinho A gente não é ninguém E é isso aí Que ela troca na resenha Na madrugada Conversando Pra passar o sono E é isso aí, cruzadinha Mais pra cima E o que, mano Ninguém nasce sabendo Só tem que Meter a cara Trabalhar E ser humilde, cara Ser humilde Entendeu? Ser humilde Apesar dos pesares Ah, hoje Temos de caminhãozinho Velhinho Mas é o que Sustenta a nossa família O que faz nós O que deixa nós felizes, né A gente trabalha Com o que a gente tem Com a ferramenta que tem Mas se a gente chegar Um dia Que vamos chegar Com certeza Um caminhão bom Um caminhão mais novo Mas sempre mantendo a humildade A gente tem que ter A gente tem que ter A gente ter Sendo verdadeiro Sendo amigo de verdade Trabalhando certinho Honesto Só tem a querer Deus é maravilhoso Então tá, cruzado Vocês viram aí a mensagem Que vira a pessoa pra nós Que é isso aí Deus é maravilhoso Deus bota as pessoas Certa No caminho Das pessoas Ajuda nós aí Que nem Às vezes é o cara Meio Não sabe Não entra o novo Na profissão Mas Deus bota as pessoas Certa no caminho Da gente Pra ensinar Pra levar o ensinamento E pra Confortar também O pessoal aí E é isso aí Guzada Sem ter mais Lompas Para que falamos Então tá, cruzado Bom dia, bom dia Bora, bora Estamos indo aí Não filmei de manhã Ali agora Que nós acordei Olha aí o pirata Porque a gente acordou Meio atrasado já E aí não filmei, né Olha, uma pagada Olha, uma pagada Ô, velho Os caras acham que é só pegar E jogar pra cima do caminhão O caminhão vai frear, né Aí paremos, né Meu Deus do céu Só quem já trabalha Em caminhão Olha que sabe Como é que é aqui Caminhão pesado Não é bem assim Pra frear Freia, freia Mas não é assim Pra segurar, né Os caras tão doidos Os caras tão doidos Vai lá onde é que é a sinaleira Eu já tô segurando aqui, ó Pra evitar Evitar Chegar em cima Do lado Não precisa frear Então, né Cruzada dos carros pequenos Tem que ter consciência Começando o vídeo aí Já dando polêmica Já Você tá doido Então, manhã daí, Cruzada Vou fazer nossas entregas ali Uma em Bento Depois Daí não sei se eu vou fazer Porto Alegre ou Alvorada Por último Por último E não menos importante É o Dourado do Sul Pertinho ali de Porto Alegre Barbadinha E é isso aí, Cruzada É isso aí Vamos ver se nós Damos rapidão Fizemos umas quatro entregas Hoje, né Que não é perto Um lugar do outro Mas vamos tentar Vamos tentar Os furidas Moriçocas São um show, né Meu Vamos tentar É lembrar os velhos tempos aí Que quando eu comecei No caminhão Eu puxava ferro Fazia 20 19 15 Entrega Em um dia Um dia e meio Ali na região de Comerode E Jaraguá do Sul Itajaí Entrega de ferro fundido Ferro Ferro Quer dizer Ferro maciço Aqueles blocos De ferro maciço Fazia entrega Por ali Aquela região ali Então tá, Cruzada Vamos indo lá De vagarote, né E é isso aí É isso aí Bora Que bora, Cruzadinha Primeira carrada Já foi pro chão Também colou Na meia Entrando um ar aí Porque Só passei umas cordinhas Ali pra descer Pra Porto Alegre Correndo, né Botei assim Tem umas cordinhas Pra segurar a lona Essa carga Não pode molhar De nenhum jeito, né Então Tem que Faz a entrega Tira, bota a lona Tira, bota a lona E assim nós vamos ir Até o final das entregas Papai Bora lá Descendo de quarta Freio motor Mais ou menos aí 5 mil quilos de carga Em cima do caminhão Agora Antes tava com nove Descarreguei Quatro mil quilos E pouquinho Ó, 49 por hora De quarta Freio motor Do cargo E ó Descer devagar Ó Tipo As pisadinhas No freio de leve Pra não embalar, né E é isso aí Se eu tô mais pesado Aqui Eu boto uma terceira Ou uma segunda Mas como eu tô só Com cinco mil quilos E eu conheço Aqui a região De vento aqui Desce de quarta E freio motor Ali ó Aqui é só pra sair Da cidade Aquela descidinha Que é um morro Mas agora Já tá de boa Agora já tá no chato Aqui ó Agora o cara Já mete marcha Mete marcha E é isso aí Cruzadinha Vamos filmando Vamos filmando Bora Tchau Então tá Cruzadinha Bora que bora Boa tarde Boa tarde Aí ó Batendo pandeco Cruzada Batendo pandeco Fui lá na oficina De manhã Lá no Carlinhos E companhia Lá na oficina Dos guris Lá Aqui em State Aí arrumei ali Umas coisinhas Que tinha pra arrumar No caminhão Uns ajustes só Com friole de caixa Freencial Motor E regular os freios Ali E trocar um suportezinho Que tinha quebrado E aí o caminhão Já ficou afiado De novo Pronto pra viajar Depois de quatro Quatro meses Sem passar na oficina Só trabalhando Agora precisamos Na oficina Dar uma revisadinha Aí agora Tamo pronto de novo Vamos carregar Agora de tarde Lá pra Garibaldi Vim aqui encerrar o videozão Grusado Hoje é quinta-feira Vamos carregar pra Garibaldi No meio do nosso intervalo Nós batendo o pandeco E editando o video Pra vocês Então já Esse video Vou encerrar por aqui Eu terminei de fazer As entregas Lá em Garibaldi Alvorada Porto Alegre E Eldorada do Sul Só que depois De descer de Garibaldi Eu não fiz mais video Não filmei mais nada Porque dava muita correria Mas então tá Grusado É isso aí Já aproveita Já se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho De notificações E bora que bora Grusado Se tiver Instagram Segue nós lá no Instagram Que a gente tá passando Dia a dia da correria Dando dica Mostrando que a gente faz E que não faz E bora que bora 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 E bora que bora